Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada E hoje temos aí mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Earth Marines Esse jogo aí tá custando 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Sheely Dog Interactive e pelo UG Pixel E vai levar mais ou menos aí uns 20 minutos por 1000G, tá? A gente vai usar um cheat code Mas antes de usar o código da New Game aqui E nisso aí vocês vão morrer, tem uma conquista aí relacionada a morrer E nosso cheat code aí é pra ativar o God Mod, tá? Você vem aqui ó, inicia a missão Só você vir aqui e deixar o bicho te matar aí Você vai morrer rapidinho, essa é a nossa primeira conquista E depois disso vamos voltar no menu Aí vamos ativar o cheat code, beleza? Então o código vai mostrar aí na tela pra vocês Vocês vão saber que o código deu certo quando você ouvir um barulho e aparecer pra trocar de perfil Então é cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, direito, esquerdo, esquerdo, direito, Y Então depois aí de vocês ouvirem o somzinho do código ativado Vocês vão dar New Game de novo, tá? Só pra garantir que o código vai ficar ativado Não dá continue Escolha aí qualquer personagem que vocês quiserem Já começa a missão Vamos de volta na missão 1 E as conquistas aí é cada uma relacionadas missão E vai levar mais ou menos aí uns 20 minutos pra fazer o 1000G Tem missão mais rápida, tem missão mais demorada Tem missão que aí você faz em menos de 2 minutos Essa daqui é uma das demoradas que vocês tem que matar todos os inimigos Então pode ser bem chatinho fazer isso aí Lembra aqui de pegar munição As munição muitas vezes nessas caixinhas, tá? Então é só você tá destruindo as caixas aí Pra vocês pegarem elas Agora é só matar os inimigos Ser bem demoradazinha um pouco Eu recomendo você jogar com a Shotgun, tá? Eu acho ela mais eficaz pra matar eles Que é um ou dois hits E as vezes pega em dois Fica mais fácil E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bota aí nos cantinhos que essa primeira fase costuma ter inimigo agarrado, tá? Muito bem, tá aí a primeira fase. Vamos para a próxima. Essa aí é a mais demorada. E aqui na próxima vocês vão ver que o objetivo já é outro, tá? Já é outra coisa. Não precisa estar matando os inimigos. Só tem que destruir esses barril aqui. Não precisa estar matando os inimigos. Não precisa estar matando os inimigos. Vamos para a próxima. Aqui você tem que matar todos os zumbis com arma. E aí, mais uma missão. Essa aqui você tem que destruir os negócios do vírus. Aquele negócio verde lá. Muito bem, mais uma missão. Vamos para a próxima. Já estamos na metade. Aqui é a mesma coisa do anterior. E aí 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 Não vou mais uma. Vamos lá para a próxima. Essa aqui você tem que matar todos. Mas ela costuma pipocar antes. Está. Tchau, tchau. E aí, vamos para a próxima. Essa aqui só tem que destruir os negócios ali. Tchau. Vamos para a próxima. Essa foi rápida também. Ok, vocês tem que destruir esses negócios aí. E aí, vamos lá. Muito bem. Aqui é o mesmo objetivo da outra. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Agora, vamos para a última. Vamos lá. 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 Está aí a última conquista, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like para fortalecer. Tamo junto e até a próxima.